E aí, pessoal, tudo bem? Aqui eu estou também. O cara já loucou. Eu vou jogar o Thanatos hoje. Sai na rotação. Fenrir? Ok. Tô me ligando aqui, mas é número que eu não conheço. Tá maluco. Acho que o Fenrir é melhor do que o Thanatos, mas dá pra ganhar. Se eu forçar o R de GameBand. Será que isso? O cara gosta do Fenrir. Acho que eu comprei o Thanatos, não comprei ele nessa conta. Tipo, eu tenho que comprar o Thanatos, usar o Alquang, que eu também gosto de jogar com ele aqui. Contra ele? Contra ele é Beards. A Death Stope, ele sustenta. O Fenrir é melhor em geral, mas eu consigo parar o Brutalise dele. Eu também tenho o Healing. Ele tem Healing, só que não há dois dele. Vamos ver, vamos ver. Não sei se o Death Stope foi uma boa escolha. Talvez o Brutalise seria melhor. Eu escolhi o Death Stope pra conseguir trocar com ele quando ele ativar a dois dele. Mais de boa. E aí, ele está de Shell. Ele não deve fazer Slow. Acho que uma vez que eu fui contra o Thanatos, acho que o cara fez Slow. Tipo, o Dazer tem antes do no Kit. Ah, achei que ele ia pular em mim. Ele errou o pulo. Bedei porque eu ia tentar atacar por isso nele. Mas tá bom, acho que até no nível 5 o meu Beards vai voltar. Ele tem a Aegis pra minha ult. Matei. Acho que o Death Stope me salvou ali, hein? Não sei se vocês fazem isso a tempo. Fiz sim. Nível 5 já, mas ele tem a Aegis, então não faz tanta diferença. Não dá, B. Slow a Aegis. Dá que ele pegou 5. É, não dá pra ir muito grid aqui perto da torre. Não vai me colocar na torre. Hum, não vai matar. Queria dar força nele, mas meio que trolei. É, ele vai perder muito XP agora. Por favor da B, não vou deixar a Wave se batendo no mid. Porque eu não quero garantir meu Bull. Tô com muito Gold na mão já. DPzinha. Tá na ZLGame aí, você tem que focar mais o cara do que a Wave. Porque ele tem ataque básico em área, então... Dá pra você fazer isso tranquilamente. E o Death Stope acho que me salvou mesmo, cara. Se ele não tivesse Death Stope, talvez eu morria naquela primeira... Ai, fiz merda. Naquela primeira eliminação. Tá sem ult ele. Eu tenho ult, ele não tem a Aegis, né? Ah, o Phantom Hit? Não fode. Acho que eu tava só aí. Ah, cara. Phantom Hit me fodeu ali. Ele trollou agora, hein? Porra. Emocionou que eu tava com pouca vida. Mas minha força pegou nos Minions. Na real, eu não sei se eu tinha que ter bidado ali. Dá bem que dá tempo de eu pegar aquele Red. Ali, eu testei o Hydra no Kamazotis. E no Tannotis ele pega mais vantagem do que o Kamazotis fazendo o Hydra. Talvez eu faça. Não, não, não. Meu silence não deixou ele dar chá, deve conseguir aceitar o silence Achei que ele ia dar o brutalize pra fora na hora que eu dei o silence Mas é bom que você quase nunca tem que liberto, fica full life e tem muito power, tem muito dano base Vou roubar pro dele de novo, não sei se foi bom ter ultpado minha ult Ah, não fode que eu restar forças de perto, cara, ele pegou o blue ainda, fiz merda Vou fazer o mesmo teste, acho que eu podia ter rushado isso daqui, antes do que o breastplate Não dá nada Eu faço Hydra, Titans e Brawler Caralho, esse blue me fodeu, cara Ele não tá na marquinha ainda e ele tem a hélice de qualquer jeito, né Um negócio contra o Ferryx, você não pode deixar ele acertar o pulo, que reseta o cooldown do pulo dele Ah, minão, filho da puta Tentando baitar o pulo dele Talvez eu mato ele Matei Posso dar um dano em torre, né, não tem um gold pra nada nisso Talvez ele é um gold muito bom pra dar snowball Se você não der snowball, tu perde o jogo, praticamente Tem que ter um outro assassin, né, fica mais interessante quando é um outro assassin Ele deve fazer um Brawler, então late game eu devo trocar isso aqui pra alguma outra coisa Talvez um Nemeia, ou talvez mais dano Pega esse blue, por que não? O resto vai demorar um pouco pra lançar ainda Mais um pouco Só aceitou Eu tava esperando ele usar o hélice, mas ele tinha usado a hélice na última fight, né Eu sou burro pra caralho Ai, meu Deus Mano, você pode achar que eu tô zoando Mas toda vez que eu vou gravar, meu cachorro começa a soltar uns peidão, cara É cada peidão que ele solta, que porra Dá pra levar Usar o cara esse aqui que a gente vai fazer comigo depois disso Vou me roubar isso Ah, os RA foi isso Mas não consigo trocar com ele Tô muito na frente Nossa senhora, tomando essa coisa no base Fazer o blue dele, fazer o red Não vou conseguir pegar o red porque eu tô de blue no corpo Na real eu posso deixar ele no chão lá, não pegar esse blue e voltar e pegar ele Eu acho que pode dar bom Eu não sei se vale a pena o paucho do Tarantino X1 Eu tô acostumado a opar ele na conquista Porque o Sirens eu só uso pra CC mesmo Porra, aí eu vindo grande de novo Eu decondo basic do Tarantino buga desse jeito Vamos esperar o Titans Ele tá na base? Tomara que tenha tempo de pegar aquele red Eu fiquei um tempinho na base, mas eu acho que dá tempo Minha 2 tá no máximo Então dá muito move speed Vai, 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 vai Não some red Não F6 Merda Ele desistiu? Se pára ele desistiu Ah, mas esse vídeo aqui já foi 10 minutos, então não tem problema Ele desistiu Não Desiste assim, cara Também tem bordinha de Fenrir, não desista Vamos ver se ele vem aqui se eu ficar, se eu tankar muito a torre 3 2 Cai igual bosta É, tá aí Eu vou postar porque deu 10 minutos Se o cara tivesse quitado aos 4 eu não postava Mas, então foda-se É, dá o like aí e se inscreve no canal até o próximo vídeo A gente tá quase chegando a 1k, cara Tô ficando muito felizão Muito obrigado por se inscrever E até o próximo vídeo Falou!